Por tudo que és Por tudo que tens feito Tua presença e direção Nossas vidas transformadas Por Tua graça e poder És muito além do que eu posso entender Vamos de novo Por tudo que és Por tudo que tens feito Dá pra falar? Tua presença e direção Nossas vidas transformadas Por Tua graça e poder És muito além do que eu posso entender Obrigado, Senhor Graça te vamos todos os dias Graça te vamos todos os dias Graça te vamos todos os dias Obrigado pela família Obrigado por vencer a este povo Obrigado por vencer a este Toral Pela Orquesta, cada músico, cada vida Obrigado, Senhor, por esta noite De tuas promessas Pela Orquesta, cada vez Pela Orquesta, cada vez Pela Orquesta, cada vez Direção Nossas vidas transformadas Pela Orquesta, cada vez Por Tua graça e poder Pela Orquesta, cada vez Muito além do que eu posso entender Muito além do que eu posso entender Pela Orquesta, cada vez Não venceм Harley Pela Orquesta, cada vez Eu posso ter tido que eu posso entender Pela Orquesta, cada vez Obrigado, Senhor De todo o meu coração Toda a minha alma Um todo o meu espírito Obrigado Obrigado Que esse louvor possa expressar a gratidão Que cada um de nós tem por ti Pela família, por toda altura Pela conquista de tuas promessas Pelo teu grande amor por mim Obrigado, Senhor Graças a te todos Graças a te todos Por tudo que nos faz viver Pela família, por toda altura Pela conquista de tuas promessas Pelo teu grande amor por mim Pela família, por toda altura Pela conquista de tuas promessas Pela família, por toda altura Pela família, por toda altura Pela família, por toda altura Eu não tenho tempo